Fala aí meus caros, aqui quem vos fala é Gustavo Domingues, fundador desse canal lindo, maravilhoso Café Criativo e fundador da página do Facebook Gustavo Domingues Arts Se você não é inscrito no canal, eu recomendo que você se inscreva e ative as notificações Porque tem vídeo novo toda sexta-feira às 8 horas Se você não conhece a página, eu recomendo que você vá lá, curta a página, siga a página Porque lá eu estou postando quase que diariamente minhas obras e meus desenhos por lá Então vai lá e siga Se você já me segue aqui no canal, você sabe que na semana passada, sexta-feira passada Eu gravei um vídeo sobre a diferença entre desenhar com carvão para churrasco e desenhar com carvão para desenho artístico E olha meu gatinho Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você ver E se você assistir o vídeo, você vai ver que eu falei que se você não tem condições para comprar um carvão para desenho artístico Você pode usar sim o carvão para churrasco Porém, se você é um iniciante, você pode ter algumas dificuldades a utilizar esse material Porque de fato, o carvão para desenho artístico vai te proporcionar mais facilidade para você conseguir desenhar Mais conforto ali O carvão para churrasco, ele pode te trazer algumas dificuldades no começo Se você for iniciante e for usar uma folha sulfite para desenhar com carvão para churrasco Ele pode ter leves trabalhos, ele pode ter uma certa dificuldade para conseguir traçar Mas se você usar uma folha com uma gramatura maior Uma 180, 160, acho que é 160 se não me engano Ele vai aderir melhor porque como ele é mais grosso, o carvão pega e consegue aderir melhor Já numa sulfite nem tanto, porque ela é muito lisa A gramatura dela é tão lisa que quando você passa o carvão para churrasco Às vezes ele não pega, você tem que fazer muita força Outro problema também do carvão para churrasco É que ele tem algumas... ele tem vários negocinhos Aí quando você passa, você pode ter vários traços Isso para o iniciante que não está acostumado a usar esse tipo de material Ao usar essa técnica, ele pode acabar tendo dificuldades para realizar o desenho dele E acabar se frustrando E não é nada disso que a gente quer, né meus caros Eu sinceramente não quero Quero que você iniciante consiga ter o melhor resultado Com um material que você consegue aí na sua casa E mesmo assim consiga criar obras maravilhosas Por isso que eu vou te ensinar aqui a fazer um... A preparar esse carvão para churrasco Para você conseguir desenhar com mais facilidade E para você pegar e desenhar e não ver diferença Entre o carvão para churrasco e o carvão para desenho artístico Porque eu vou deixar ele... Vou ensinar vocês a deixar nos trinques ali Para vocês pegarem e desenharem qualquer coisa que vocês quiserem Porque a gente aqui ensina vocês a ficar top, meus caros A gente ensina vocês aqui a pensar como artista E agir como artista Que é fazer realizações tops Porque a gente aqui é top e a gente vai conseguir Entendeu? Que é coach também, meus caros Que é coach Aí você pode estar pensando Ah, Gustavo, mas eu te sigo nas páginas do Facebook Eu sei que quando você posta suas obras com carvão lá Você faz tudo com carvão para desenho artístico De fato, meus caros, eu faço com carvão para desenho artístico Porém, eu fiz três obras aqui Não sei se apareceu aqui na edição Mas eu fiz três obras Eu vou ver se eu consigo falar Deixa aí As fotos aqui Três obras feitas com carvão para churrasco Se você não acredita que foi feito com carvão para churrasco Se você acha que essas obras aqui Eu fiz com carvão para desenho artístico E só coloquei o carvão para churrasco ali Para tirar uma foto Eu gravei um vídeo, meus caros Eu gravei um vídeo de eu desenhando essas três obras aqui Com carvão para churrasco Eu vou deixar rolando aqui Eu provavelmente vou estar no cantinho Ou não sei Vai depender da minha editora Então, meus caros Isso daí é para vocês verem que Não importa se você está usando um material top de linha Ou se você está usando um material que você encontra na sua casa Sim, um top de linha pode te proporcionar uma maior facilidade Uma maior agilidade para você fazer as coisas Sim, isso é fato, meus caros Porém, se você sabe os macetes Se você conhece a técnica Você vai saber preparar esse material que não é tão bom Para ficar um material bom de se usar Entende? Eu já usei muito material ruim aí Consegui obras razoavelmente boas Quando eu estava começando É tudo questão de você De você saber a técnica De você conhecer a técnica De você saber o traço Não é nem questão do material em si É mais questão de você saber desenhar Saber fazer a técnica Saber realmente se expressar Se você sabe fazer isso O material é o de menos Entende? O material é o de menos Se você realmente quer criar Quer criar arte com carvão E não tem condições Para comprar um carvão top De desenho artístico Eu te ensino, meus caros Vem aqui, vai nos comentários Ele fala Ô Gustavo Me ensina como é que eu preparo Não sei o que Para ficar top E eu fazer não sei o que Eu te ensino como eu estou ensinando agora Se você só tem carvão vegetal na sua casa Eu vou te ensinar agora Como é que se faz Como é que se prepara Esse carvão para churrasco Para ficar top E você não ter dificuldade para desenhar Porque ele vai ficar tão top Que você vai passar assim E vai ficar tranquilo para desenhar Você vai desenhar ali Como se estivesse desenhando com uma pluma Vai ali Quando você vê está top Vai parecer que você está desenhando Com um carvão top Ali Quem vai olhar de fora Vai falar E não pode falar Você é criança Não conte para sua mãe Você vai estar desenhando ali Quem vai ver de fora Vai falar Nossa O cara é profissa Entende? É isso aí meus caras Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês Vou gravar o vídeo aqui Estou mostrando como é que se faz Como é que se prepara O carvão para desenhar Desde a forma bruta Até a forma que Vai ficar top Para a gente desenhar Talvez eu faça mais um desenho ali Na hora ali Para vocês verem que Realmente funciona Então eu vou preparar o desenho Eu vou preparar o carvão Já vou fazer um desenho E vamos seguir aí Para ficar tudo certo E vocês conseguirem criar arte Porque Meu objetivo aqui é É tornar vocês artistas tops Porque além de artistas Eu sou coach de vocês também Que é coach meus caras Que é coach Gustavo coach aí Hashtag Gustavo coach Bora para o vídeo meus caras Vamos lá Vamos lá É isso aí meus caras Já estamos aqui na nossa mesa Esse daqui é o nosso carvão Que a gente vai utilizar Vemos que ele já está De uma forma bruta Como eu falei que ia fazer Nosso objetivo aqui Vai ficar show de bola Para a gente desenhar É deixar ele assim Esse aqui eu ainda tenho que preparar Mas esse aqui são os três estágios Que a gente quer A forma bruta Ele quase tomando forma E ele pronto Para a gente desenhar E ficar top Ó meus caras O que a gente quer É isso aqui A gente quer essa pontinha Totalmente Onduladinha E sim Essas rebarbinhas Aqui ó Tá vendo ó As duas pontas Entende ó Elas bem redondinhas Bem feitinhas aqui Para a gente conseguir Ó tá vendo ó Desenhar Aqui nesse caso ó Deixa eu focar Ó Olha como ele passa suavemente ó Ó Vou fazer bem de levinho ó Tá vendo? Agora olha a diferença Desse daqui Para esse mais bruto aqui Todo quebrado ó Tá vendo ó Até o som muda Ó Ó Tá vendo meus caras? Ó o som desse Para esse aqui ó Ele tá pegando agora aqui ó Tá vendo aquele traço triplo Que eu falei para você? Ele pega aqui Vai aqui ó Ó Ó Tá vendo meus caras? É isso aqui Que a gente vai tirar E deixar top Esse aqui ainda Tá um pouquinho Mas já tá no caminho Para a gente conseguir fazer Vocês teriam uma ideia De que Fica bem parecido Com Com o carvão Para desenhar Artístico Esse aqui é um Carvão para desenhar Artístico Já vem pronto Bonitinho no esquema Para a gente desenhar Ó O barulho desse O barulho que a gente fez Esse aqui ó Tá vendo meus caras? Fica igualzinho Você consegue trabalhar Do mesmo jeito Isso que a gente vai fazer Meus caras Vamos pegar e limpar aqui Vamos lá meus caras Para começar aqui Começar tudo aqui Tenha um café né Para a gente dar aquele bolinho Me dar aquela inspirada Me peça ajuda Para algum adulto Porque né Usar canivetes Não é muito bom Para a criança Aqui meus caras A gente vai ver aqui ó A parte certinha aqui Para ele ficar No esquema de um lápis Lembrando que a gente Quer deixar ele assim ó A pegada de um lápis Mesmo Para ficar confortável Para a gente desenhar Tá vendo aqui? Meu dedão se encaixa Meu dedo se encaixa Essa parte do meu dedo Se encaixa Só desenhar E tá tudo certo Maravilhoso Aqui ó Ele tá da forma bruta Então a gente tem que pensar Como um escultor Como um esculpício daqui Aqui ó Vemos que já temos Essa parte aqui quebrada ó Então a gente pode quebrar Nessa parte aqui A gente vem com muito cuidado Se você é criança Peça ajuda para um adulto Tá vendo? Extremamente cuidadoso Aqui você já consegue duas partes Você já consegue fazer até mais de um De um lápisinho para você desenhar Aí aqui A gente corta nesse meio aqui O importante é ser uma faca reta Tá? Se é uma canivete ele tem essa pontinha aqui Então ele dá uma dificultada no serviço Já temos um pedaço aqui né Aqui se encaixou Só que ele ainda tá E difícil para desenhar Essa parte aqui Você pode jogar fora Aqui ela é muito fina Muito fraquinha ó Esse daqui também dá para desenhar Tranquilamente Só que vamos Alinhar essa parte aqui Porque Né? Sou o tipo de pessoa Meio Eita Não quebrou Aqui A gente vai fazer Movimento de cortar legumes Lembrando Se vocês são crianças Se vocês assistem esse vídeo É criança É a menor de idade Nunca mexeu com uma faca Nunca mexeu com canivete Peça ajuda para um adulto Por favor Vamos deixar para cá Para limpar um pouquinho Aqui meus caras Esse daqui já está maravilhoso Agora o que a gente vai fazer aqui É afunilar essa ponta aqui ó Cadê? Focou Vamos meu caro Foque Mas acho que dá para ver Aqui ó Ela está bem coisadinha ainda A ponta dela ainda está bem zozada A gente vai resolver isso aqui De uma forma simples Esse daqui Eu já vou deixar aqui Porque Só esses dois já é suficiente Para eu explicar para vocês Aqui meus caras A gente vai ter que Só arrancar essas pontas Depois a gente para de usar a faca Ó Para fazer esse movimento aqui A gente pode dar uma cutucadinha aqui também Uma desgastada aqui Uma desgastada aqui A gente tira todo aquele excesso de De coisa Ó A gente vai A gente vai Fimilando ele bem Tá vendo? Esse daqui vai ficar bem fininho A gente quer tirar essas partes aqui ó Nossa cara Essas diferenças aqui estão vendo ó Cadê? Ó Vamos ver se ele vai conseguir pegar Acho que ele não vai focar Porque Minha câmera Ela tem um negócio de Desfoque aqui E foca ali Vamos ver A gente Não consegue Aqui ó Essas coisinhas aqui Essas pontinhas assim A gente quer deixar ele Bem lisinho Vamos buscar A gente quer deixar ele bem lisinho Então a gente vai pegar aqui E vai Tocar aqui ó Feito isso A gente vai deixar o nosso canivete aqui de lado Vamos para a próxima Agora a gente vai para a próxima parte Vou andar com mais aquela bolada no café Aqui meus caras Agora essa terceira parte aqui é bem simples A gente vai limpar a nossa mesa aqui Aqui com mais um papel em mãos A gente vai pegar aquele Carvão que a gente preparou A gente cutucou ele aqui com o canivete E só vamos passar com força aqui ó Fazendo esse movimento aqui de De ondulação Que é justamente isso que vai fazer Essa parte aqui Ondular e tirar tudo Tá vendo como ele já tá Ficando mais suave A gente vai vindo aqui Vai girando Ó Já tá ficando bem melhor Aqui a gente dá uma olhada Onde ainda tem essas partes ó Aqui a gente pode até vir com um canivetezinho Bem de levezinho Com bastante delicadeza aí Tá aquela Facilitada na vida Ó Um trabalho bem sutil meus caras Isso aí Agora aqui ó A ponta dela Ainda tá muito Crespa né Tá vendo ó A ponta dela ainda tá muito coesada A gente vem com força E passa ela no papel Eita Se você ver que tá muito forte Essa Essa coisa dela Tô com um pouquinho mais Lembrando que aqui eu tô usando uma folha sulfite tá Então se na folha sulfite ele tá pegando bem Numa folha canson Numa folha com uma gramatura maior Ele vai pegar com certeza Tá Essa folha já tá cheia Vou dobrar aqui e continuar Nosso trabalho Processo um pouquinho demorado Mas vale a pena Faça a mãozinha Eita Quebrou E toma cuidado Pra não quebrar Eu vou fazer esse mesmo Quebrou aqui Eu poderia até usar esse aqui Esse aqui já tá pronto Esse lado aqui Só quebrou essa parte aqui Que era a parte né Essa outra ponta ficou pronta Então já tá no esquema Você viu que ele tá desenhando assim ó Ele já tá saindo bem Já tá pronto pra você usar Esse aqui eu vou Utilizar pra fazer um desenho Basicamente o que você tem que fazer aqui Pra preparar o carvão É cortar ele aqui Numa forma bacana E Dar uma alisada Nessas pontas ó Pra ele ficar liso E não ficar Com essas coisinhas aqui ó E realmente ficar liso E você passando Ele no papel E vendo que ele já tá saindo Aqui assim ó Já tá saindo nesse esqueminha Já era Tá pronto pra desenhar Vamos fazer um desenho Eu não vou falar mais Né Vou fazer um desenho aqui Só pra vocês verem Que realmente dá pra usar Isso aqui pra desenhar Vou usar esses dois aqui Vou tentar usar os dois No mesmo desenho Então vamos lá Tchau 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 Fala aí meus caros Eu sou eu de volta aqui E junto com meus gatos Um de meus gatos Aí meus caros Esse daí foi o processo Da preparação do carvão Pra churrasco Pra conseguir desenhar É um processo bem simples Como vocês podem ver Só usei ali uma faca E um papel Pra fazer o desgaste do carvão A gente saiu Desse pedaço bruto aqui Para Um carvão Que tá perfeitamente Usável Vocês viram aí Que eu fiz Um desenho a mais aí Usando esse carvão aqui E um pequenininho ali Que eu Não sei onde tá Acho que meus gatos derrubaram Aqui ó Ele fica perfeitozinho Pra você desenhar Se consegue desenhar tranquilamente Você não vê a diferença Então meus caros Se você Que tá vendo esse vídeo Não tem condições De comprar um carvão Pra desenho artístico Eu espero Do fundo do meu coração Que eu tenha te ajudado E que agora Você consiga Criar a sua arte Com carvão vegetal De forma simples E fácil Se você curtiu Deixe seu like Compartilhe com os amigos Compartilhe com aquele seu amigo Que você sabe Que gosta de desenhar Só que não tem muitas condições De comprar materiais Compartilhe lá Fala Esse cara aqui Ensinando como desenhar Com carvão de churrasco Ele é top Aí você vai lá E compartilha com ele Deixe seu like Se inscreve E ative as notificações Que tem vídeo novo Toda sexta-feira Meus caros Criar arte Tome um café E me siga Nas redes sociais Aqui Que eu tô sempre postando Minhas artes por lá Eu tô até sujo Aqui Esqueci de mostrar pra vocês Essas coisas com carvão E sujo um pouquinho Mas é assim que a vida Meus caros Artista que não se suja Eu não é artista Eu sou Gustavo Domingos Toma um café E crie arte Meus caros Eu Hello